É dever do empregado, se o horário dele foi estipulado, ele chegar às sete horas da manhã, ele tem que chegar às sete da manhã. Não tem essa história de chegar todo dia nove horas. E compensar isso. E compensar, não. Para haver isso, ele combina com o seu empregador. Sempre tem que ser bem claro. A relação do trabalho entre empregador doméstico e empregado é muito, como posso dizer, íntimo, é muito diferente de uma empresa. Às vezes você é precegado da pessoa, chega no horário, se não chegar, vai desmatelar o dia todo uma família. Sim. Então ele tem, por obrigação, cumprir o seu horário de trabalho. Está previsto lá. Não é social, tem a jornada de trabalho dele. Tudo é registrado lá. Ele cumpre o que tem lá. Pronto. Se você ainda permanecer com dúvidas, pode acessar o nosso site www.direitotoméstico.com.br Vim até aqui e clique para falar com Paulo Souto. Clicando, vai abrir o WhatsApp. Abriu, você manda a sua mensagem e Paulo Souto prontamente lhe atenderá. Ele só tem que respeitar a ordem cronológica das consultas. Então, todos, uma boa semana. Tchau.